Não adianta fugir! Eles são muito assustadores! E agora? Você tem que fugir, Play! Eu não vou te deixar, tem ideia melhor? Eu não tenho! Eles estão chegando! Anda logo, cara! Eu já falei que não vou te deixar! Presa fácil! Anda, vai buscar ajuda! Ai, essa doeu! Ei, babã, o que você tá fazendo? Ai, meu Deus! Peraí, o quê? Aonde você pensa que está indo? Ai, meu pai! Tô vazando! Eu falei! Onde ele foi? Ai, eu preciso achar alguém o mais rápido possível! Eu vou me esconder por enquanto! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Eu acho que ele me achou! Eu tô vazando! Eu vou fazer picadinho de você! É o bicho, babão! Seu covarde! O que foi que eu me meti? Ele está ali! Eu vou dar um susto bem grande nele! Será que ele sabe onde eu tô? Olha quem está aqui! Sai de perto de mim! Ah! O que você fez? Para! Agora! Seu maldito! Chega disso! Eu acho que eu ganhei! Né? Ai, cara! Pra onde eu vou? Hora do jantar, amarelão! Ai, não! Eu vou fugir! Você não vai a lugar algum! Ai, não! Você de novo! Esse é o seu fim! Epa, epa! Não há saída! Vem aqui! Por que tá tão cego? Eu tô vazando! Calma lá! Eu derrotei eles! Ah, fracote! Ai, não! Nós vamos acabar com você! Ai, eu preciso fugir! Cadê a saída? Talvez por ali! Volta aqui! Vai do peixe, Ulé! Você não pode fugir do seu destino! Você não pode fugir do seu destino! O meu destino é fugir! Que isso que eu farei? Vamos te alcançar! Ai, fecha a porta! E agora? Ah, minha cabeça! Ah! Essa é outra das suas armadilhas idiotas! Então é só isso? Eu tô bem! Agora é só eu! Oi, tudo bem? Tudo bem? Ah, coelho! Eu não aguento mais monstros! Calma aí, o quê? Monstros? Nós? Calma aí, galerinha do bem! O que ele tá fazendo? Tomem um presente! Uou, pirulito? Obrigado! Obrigada! Uou! Que fofo pra vocês! Ah, que fofura! Eu deveria agradecer por isso! Obrigado, amigo! Você é um cirurgião? Eu estive te procurando o dia todo! O quê? Sério? Isso aí! Eu fiquei sabendo que... Aí estão vocês, covardes! Eu tenho um plano! E eu preciso da sua ajuda! Com uma boa cirurgia, podemos gerar todo o mal de seus corações e voltar eles ao normal! Minha nossa! Eu preciso que você distraia ele! Tá bom, eu faço! Era isso que eu precisava ouvir! Agora vai! Abre essa porta! Não! Acabou, seus covardes fracotes! Estão prontos! Por favor, nos proteja! Eu vou tentar! Oh, não! Socorro! Tem algo a dizer antes de eu acabar com você! Que tal a gente bater o patinho? Não! Não te dá o papai! Eu não queria acabar assim! Cirurgião me ajuda! O quê? Não tem o tempo! Demorou, mas valeu! De nada! Ok, fechamos! Talvez se fizéssemos isso... Certo! A maldade deles está aqui! Uou, que legal! A maldade deles rochei! Eles chegaram! Tira quem? Abre essa aí, cara! Tamo lá! Funcionou! Acabou o tempo! Nós só vamos brincar no posto! Eu sou um gênio! Agora é só deixar isso e pronto, amigão! Por que não acorda? Vai pra lá, Mocray! Eu tenho namorada! Vamos, cara! Acorda! Me ajuda! Não, amigão! Me desculpe! Eu sou uma falha! Desculpa, player! Oh, Deus! Mundo cruel! Pare já! Pegue eles! Já chega! Isso é magia! Volta ao jornal! Me desculpe, por... Mas já sabe... Agora podemos ser amigos! Joga! O que será que tem aí dentro? Uma varinha mágica! Uou! Você conseguiu! Você encontrou a varinha, player! Você precisa cuidar dela! O que é isso? O chão tá tremendo! Isso é! Oh, não! Eu mesmo! É um prazer! Tô dando fora! Pode começar a falar! Onde tá o cirurgião? Quem se importa? Vocês são meus! O quê? Não somos, não! O que está me desafiando? Neb, Neb! Olha o que você tem dele! O que você me deu? Isso dói demais! Eu aqui! Ai, meu Deus! Ele é um negócio assustador! Inútil! Essa foi fácil, Aranhudo! Vem! Eu vou te mostrar que você não passa de um lado a alguém! Eu deveria ter ficado com a minha família! Eu era um professor da creche do Bambam! Até que um dia, eu tentei ensinar uma coisa nova para as crianças! Mas elas não gostaram porque eu tinha medo dessas criaturas! Então, Bambam ficou com raiva e me perseguiu com uma faca! Eu fugi assim que o vi! Foi onde eu tentei me esconder dele para que ele não me machucasse! E fiquei com medo de que ele me encontrasse! Mas por sorte, ele não prestou atenção para onde eu tinha ido! Ele parou de me perseguir e quando soube que alguma criança tinha feito algo! Foi um alívio para mim! Do nada, eu ouvi algo! Alguém me ajuda! Tem alguém aí? Eu deveria me envolver! Eu te imploro! E agora? Você tá bem? Um humano? Escuta, o Bambam me deixou preso aqui! Você não é um monstro, então pode me ajudar! Sabe aquela varinha ali? Me faz um favor e cuida dela pra mim, vai! Uau! Isso brilha! Ah! É a minha família! Isso! Vamos, garotas! Podem ir! Sejam livres! O que é isso? Eu preciso pegar... Não toca no que não te pertence! Ah! O que... O que é isso? Eu não consigo me envolver! O que é isso? Ah, não! Prontinho, prontinho! Está tudo bem, professor! Me solta! Agora! Calado! Agora é a sua vez de se tornar um monstro! Ah, não! Eu me sinto estranho! Você vai ver! Ele me botou em uma prisão e eu não podia resistir a ele senão ele me batia e eu nunca tinha visto ele dessa forma antes! Aquilo foi um pesadelo! Por sorte, a minha pequena família encontrou a chave então eles vieram pra me ajudar! Eles eram muito corajosos! Eles poderiam ser livres mas vieram me salvar assim que souberam que eu estava preso! Ainda fiquei com medo de que eles poderiam ser pegos por causa de mim! Eles eram tão fofinhos! Eles me mostraram que tinham poder escondido dentro de mim! Um poder que poderia me ajudar a me vingar! Então eu dei forças à minha família para continuar o meu caminho e meu próprio exército! Não vou mentir! Isso foi muito útil para o meu plano! Mas ainda assim hipnotizei Opila! Então foi o chamatake e o tamatake! Um por um eu criei forças para poder atacar o Bambam! Até sua namorada Nabi Nabi! Ela não resistiu muito também! Foi a vez do Kitsauro e também é claro da Bambalina! Meu exército estava pronto para te enfrentar, Bambam! E eu fiz isso porque eu salvei a minha família e foi tudo isso! Ah, cara! Isso é tudo mentira! Acredita em mim! Ah, o quê? Não ouça ele! Eu... Eu te entendo! Eu tenho feito o mesmo! Já chega! Acaba com ele! Ah, não! Não para! Bambi Nabi, pare! Isso não é justo! Ele só queria salvar a família! Você não se atreva, Player! Você não sabe de nada! Para de me atrapalhar agora! Você não estava lá! Você não sabe como foi! Já chega, Bambá! Ele não tem nada a ver com seus planos! Isso é um mal-entendido! Eu só... Você enganou a todos, Bambá! Hora do seu remédio! Não, não! Caramba, essa foi por pouco! Obrigado, Player! Você não sabe como foi! Ei, me deixe sair! Jesus! Vamos lá! Isso parece uma cena de filme de terror! Eu não quero acabar aqui! Esse símbolo! O que significa? Precisamos encontrar a senha! Não! O tempo está prestes a acabar! E agora? Quem poderá nos salvar? Talvez um ovo compense a falta de oxigênio! E aí, Núdio! Aí só deixa eu... Ok! Essa ferramenta nos libertará de todo mal! O que você está fazendo? Ele está vivo? Bom... Olha! A barra de oxigênio voltou a me armar! Isso que eu chamo de sorte! Certo! Podemos dizer que somos as melhores tripulantes da nave! É claro que somos! Nossa! Não! Oh, Pila! Minha amiga! Faça justiça! Você era tão jovem! Eu vou! Mas, por favor, não me deixe! Hoje não! 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 Ai, meu Deus! É um impostor! E aí, Boncília! O que aconteceu? Não tente brincar comigo! Você fez isso! Não! Isso é um mal-entendido! Então? Diga isso aos outros tripulantes! Eu convoquei uma reunião porque eu tenho novidades pra vocês! Ela é impostora! Sim! Como eu disse! Eu encontrei a Boncília ao lado do corpo da Opila! Estou errado? Nós dois sabemos que você está mentindo! Não! Pessoal! Vocês precisam entender! Ela era minha amiga! E ele matou a Opila pelas costas! Parece razoável! Qual é? Eu estou dizendo a verdade! Vocês estão cometendo um erro! Não dá mais tempo pra discutir isso! Isso é fato! Vamos fazer justiça! Pronto! Pronto! Acho que você está certo! É a minha vez? Aqui está o seu voto! A democracia tem que vencer! Onde ela está? Aqui! Eu vou votar em você! Por favor, não seja eu! Hã? O quê? Ah, sério mesmo? Então, temos um empate? Espera! O xerife ainda não votou! Hum, eu ainda não sei! Os argumentos são bem razoáveis! Ah, fala sério! Mas nenhum deles é suficiente! Ai, meu Deus! Hum! Hum! Por favor, não vá em mim! Mas, e se for você? Ai, Deus! Ai, Deus! Ai, Deus! Ou você! Hum! Já me decidi! Hã? Ai, meu Deus! Não! O que está acontecendo? Fantástico! O lado do mal falhou outra vez! Do que você está falando? Eu não sou impostor! Por favor, eu só não sei que eu era um bom monstro! Hã? Ai, meu Deus! Por favor! Adeus! Vocês não sabem o risco que estão correndo! O quê? Eu não era ele, pessoal! Eu não tenho os olhos nela! Não acredito nisso! Eu matei uma pessoa inocente! Agora eu tenho que fugir! Como isso pode acontecer? Eu realmente achei... Hã? O que foi esse som? Ai, Deus! O impostor está atrás de mim! Ai, não! Hum! Eu preciso me distrair! Isso é simples! Basta mover essa peça e... Está feito! Ai, eu consegui! Atrás de você! Não! Agora que eu tenho você, não vou deixar você escapar! Hã? Hã? O quê? Ai, só pode estar de brincadeira! Um teleporte? Ei, eu estou na reunião! Eu... Está tudo bem? Eu quase fui pega pelo impostor! Ufa! Mas agora não! Então eu sei quem é o impostor! Eu só tenho que lembrar! Vamos ver! O que foi? Ei! Nabi-Nabi! Espera aí! Olha! Essas são as conexões que precisamos fazer! Vamos lá! Quando eu fui fazer a tarefa, eu liguei os cabos e estava tudo perfeito! Pronto! Mas quando eu voltei para onde estava Jumbo, eu vi ele caído no chão todo machucado! Alguém tinha feito aquilo! Os meus olhos não podiam acreditar no que estava presenciando! Jumbo apontou para o lado, mas antes que ele pudesse dizer qualquer coisa, ele se foi na hora! Ele foi o melhor companheiro que eu já tive na vida! E tive que fazer justiça por ele! Custe o que você está! O que você está? Espera aí! Deixa eu te explicar! Eu estava esperando o impostor! Você também? Não! Não se aproxima de mim! Por quê? Você é um impostor! Eu tenho que contar para todo mundo! E essa é a razão pela qual você tem que votar nele! Não, pessoal! Eu sou inocente! Por favor, pule a votação! Não acho que ele esteja mentindo! Ah, talvez fosse esse o formato dele! Então é hora de votar! Tenha piedade de mim! Por favor! Eu tomei minha decisão! Você está cometendo um erro! Pessoal! Não! Não sei, mas eu acho que ela tem razão! Eu votei! Já era! Bom, vamos deixar o destino decidir o que vai acontecer! Ai, meu Deus! Isso é terrível! Ei! Boncela não votou em mim! Eu sei que não foi você! Foi uma boa decisão! Espero que você encontre o verdadeiro impostor! O que você está dizendo? Você não é um impostor! Não, eu não sou! Ah! Estávamos errados! Estávamos errados! Ah, não! Ah, não! Como isso pode ser possível? Pobrezinho! Eu sei como vamos encontrar o impostor! Preste atenção! O plano é simples! Vamos fazer as tarefas e consertar a nave! Isso aí! É uma boa estratégia! Eu não sei! E se ele aparecer atrás de mim? Ninguém vai ver meu assassinato! Ai, tanto faz! Ah, olha! Está pronto! Au! O quê? Ah, não! Os meus diamantes estão quebrados! Ai, por que você é tão boa? Ah! Foi um impostor! Ele fez isso! Ah, não, garota! Eu sinto muito! Você viu alguma coisa? Não! Eu não consigo! Ai, minha querida amiga! Foi eu! Pegue aqui! Eu farei justiça por você! Quem poderia ser o dono disso? Eu sinto muito, mas a Bambalina morreu! O que aconteceu? O que aconteceu? Está tudo bem? Eu acabei de encontrar o corpo dela no chão! É, acabei de votar! O quê? Por que votou em mim? Eu não fiz nada! Tenho pressentimento! Talvez tenha sido você! Nem tente me culpar! Porque eu já sei quem é o impostor! Você não sabe do que está falando! Tenho que decidir! Mas não tenho tanta certeza! Talvez essa seja a melhor decisão! Espera! Não vota nele! Eu sei quem é o verdadeiro impostor! E vou provar isso pra você! Antes de decidirmos quem vai deixar a nave... Ei! Deixe-me perguntar ao xerife! Onde está a sua estrela? Então, você perdeu alguma coisa? Ai, caramba! Isso não faz parte! Não quente nos enfrentar! Você é o culpado! Espera! Eu perdi minha estrela há muito tempo! Eu acho que não! A Bambalina me deu isso quando morreu! Isso é seu! É isso mesmo! A estrela pertence ao xerife! Bom, nós temos um culpado! Ah, quer saber? Vocês venceram! Mas o quê? Eu sabia, gente! Meus parabéns! Você finalmente resolveu o mistério! Eu estive presente em todas as bagunças das missões! Na primeira missão, eu alterei a senha para que a máquina quebrasse! E quando vocês chegassem perto dela, ela iria explodir! Mas quando você, a auxilha, e a sua amiguinha Alpila se aproximaram da máquina, eu resolvi fugir! Quando vocês dois pensaram que tinha tudo planejado, eu matei Alpila e fugi novamente! Foi justamente quando o Jester apareceu, e então você pensou que era ele! Depois foi a vez do Jumbo! Eu cuidei dele muito rápido! Quase que instantâneo! Até então, Bambalina ainda não tinha me descoberto! Foi então que Nabinab parou para observar a ventilação! Ele estendeu a mão para fechá-la! Mas como ele estava tão perto dela, a Bambalina achou que era culpa dele! E quando ela ficou sozinha para fazer as missões, eu fui imediatamente atrás da Bambalina antes que ela me acusasse! Para poder matá-la de uma vez por todas! No começo, foi difícil para vencer ela! Ela era muito forte! Ela resistiu com ambas as mãos! Para que eu não pudesse, eu consegui matá-la! Quando ela conseguiu se livrar de mim, eu perdi a minha estrela! Mas isso não foi problema! Porque enfiei a faca nela mesmo assim! Conseguindo acabar com a vida dela! Talvez tenha sido nesse momento que ela pegou a minha estrela! E entregar para alguém que ela confiava completamente! Isso aqui é do xerife! Eu vou acabar com ele agora! É hora de votar! Você não vai escapar dessa! Hã? Sim! Nós escolhemos você! Eu não vou perder isso! Esse vai ser o meu jogo! Não! Ai, meu Deus! Já chega! Eu vou acabar com você! Ai, meu Deus! Isso é terrível! E vai ficar ainda melhor! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! O que? Eu caí na armatilha! Ai, não! Eu só não! Esse filme de terror finalmente vai acabar! Você vem comigo, garota! Vem aqui! O quê? Essa vai ser a minha vingança! Pelo amor de Hornstrump, não deixe isso acontecer! Isso foi bem próximo! Eu odeio finais felizes! Eu não quero morrer! Por favor! Por favor! Isso está realmente acontecendo? Eu sei que eu vou voltar! Conseguimos! Os tripulantes são os vencedores! Viu? Não fui eu! Eu sinto muito, Jester! Foi a primeira coisa que eu pensei! Ai, eu me sinto mal agora! Tá bom! Não tem problema! Afinal, nós ganhamos! Esperei por esse momento a minha vida toda! Eu fiz tudo para ter o seu amor, mas... Eu não consigo! Não posso tolerar isso! Você está pronto para jurar por esse amor? Eu nasci pronto! Bem... Talvez eu esteja... Eu me oponho! Para esse casamento! Ai, meu Deus! Eu acho que acabei dormindo! Eu ainda amo ela! O quê? Ele se confessou! Não é o que você está pensando! Não é o que você está pensando! Ele está mentindo! Eu não sou mentiroso! O quê? Espera! Eu não sou mentiroso! E eu vou provar para vocês! Desde o primeiro momento que vi a Balcelia, eu soube que foi amor à primeira vista! Eu passava todo o meu tempo fazendo coisas para que ela me notasse! Mas eu tinha o Jester como concorrente! Que sempre estragava as surpresas que eu preparava para a Balcelia! Eu tinha acabado de fazer a maquiagem! Só que você fez isso! Prontinho! Obrigada, querido! Eu fiz com muito amor! Daquele dia em diante... Não! Outra vez que a Balcelia estava com problemas e eu tentava ajudá-la... O Jester aparecia do meu lado! O quê? Não! Espera! Isso é muito para mim! Eu estou com medo! Por favor! Alguém me ajuda! Decidi fazer algo pela Balcelia imediatamente! Mas adivinha! Ela nunca soube que eu tinha feito isso! Jester ficou com todo o crédito! Ele mentiu que havia derrotado o Bambam... E Balcelia acreditou nas suas mentiras! Ah! Isso não era para ser assim! Chegou a hora! Peguei! Não! Meu centro! Me devolta! Sinto muito, mas agora é meu! Como ousa! Balcelia ficou muito irritada! Volte aqui! Ela tentou pegar a bebê opila, mas quando quis fazer isso... Ela acabou pelo lado errado e se esbarrou no chão! Ela estava muito triste... Porque havia perdido o que mais amava no mundo! Ei! Procurando por isso? Mas antes que a bebê opila eu jogasse no tanque... Então vem pegar! Eu consegui resgatar a varinha! Ah! Qual foi? Eu só estava brincando! Isso não se faz, ouviu? Eu vou embora! Obrigada, xerife! É para isso que estou aqui, senhorita! Você é tão charmoso! Esse é meu trabalho! Até mais! Aparentemente a Balcelia ficou encantada com meu charme! Mas o Jester ficou muito irritado! Ele queria o amor dela! Então ele editou algumas fotos que arruinaram toda a minha reputação! Balcelia ficou uma surpresa! Jester o fez acreditar que a opila e eu estávamos em um relacionamento! Mas na verdade... Ela estava me agradecendo por cuidar da bebê opila! Seu coração estava partido em dois! Desde o início eu planejei propor um casamento a Balcelia! Mas eu não pude porque o Jester... Quando ele descobriu meu plano... Ele substituiu a aliança de casamento por um escorpião! Ele aproveitou a oportunidade para me armar... E arruinar o nosso relacionamento futuro! Quando a Balcelia estava dormindo... Eu aproveitei a sussoneca para me aproximar dela e pedir ela em casamento! Ela parecia hesitante! Muitas vozes falando com ela ao mesmo tempo! Mas ela finalmente decidiu abrir o anel! E... Quando ela abriu... Ela descobriu que havia um escorpião na caixa! Eu não sabia como me desculpar! Ela me pediu para me afastar dela! E assim aconteceu! Jester me levou... Para um lugar de tortura! Ele me sequestrou e me bateu com muita força! E essa tortura durou por um bom tempo! Mas o pior de tudo isso... É que Jester só queria ficar com o trono! E quer saber? Aí vem a pior parte! Jester só deu um excesso de ratos desesperados para me comer! Mas felizmente... Antes que isso acontecesse... Nabi-Nabi apareceu e me libertou da prisão! Tudo o que me traz aqui hoje... Você deve acreditar em mim! É sério? Tudo o que você disse é verdade? Nada é verdade! Então... Prendam ele! O que? Não! Deixa eu te explicar! Não há nada para explicar! Me solta! Talvez... Você esteja certo! Pare esse casamento! Eu sei de tudo! Isso é demais! Eu vou provar que o Jester está mentindo! Seu salafrário! Olha só isso! Ele só quer a sua coroa! Pai Deus! Seu mentiroso! Querida, deixa eu explicar! Não há nada para explicar! Quer saber? Levem ele para a mazorra! Vamos lá, seu impostor! Isso não pode estar acontecendo! Você seria meu parceiro! Claro que quero, meu amor! Eu os declaro marido e mulher! Pode beijar a nós! Ai, Deus, não! Finalmente vai pagar pelo que fez! Mas, irmão... Por favor, pare! Eu estou com medo! Por que está fazendo isso? Ah, você não se lembra? Minha princesa, eu irei te salvar e seremos felizes pra sempre! E agora eu te destruo! Por que você fez isso? Vamos ver o quanto ele anda sem as pernas! Não! Para! Por que você faz isso? Isso foi divertido! Você é terrível e maldosa! Essa foi boa! Aqui! Toma um chazinho! Eu sinto muito pela princesa, mas vai ficar tudo bem! Ah, mas eu acho que não! Delícia! Mas agora isso vai pro chão! O que? Por que você faz isso? Mãe! Agora você vai ver! Bom, Silvia, minha querida, o que foi? A minha coleção favorita! Ele fez isso de novo! O que? Não! Eu não fiz nada! Você fez isso? Não, mãe, não fui eu! Mentira! O Zu, você está de castigo! Mãe, por favor, acredita em mim! Bom, pelo menos eu nunca vou estar sozinha com você! Você sempre vai estar comigo! Você está bem? Me desculpe! Não, ninguém aqui está bem! Eu não quero que você fique perto! Eu não confio mais em você! Ah, deixa eu cuidar dele! Tá bom, mas toma cuidado para não... Olha só! Parece que você não se importa tanto com ele! Não, é que... O que você vai fazer? O príncipe acabou perdendo a cabeça! E as perninhas! Então os braços! E este foi seu fim! Meus filhos, é hora de vocês receberem a coroa! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Que incrível! Pai, minha vez agora! Ah, filho, é claro! Aqui está! Pai, 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 pai! Te cabe tão bem! O quê? O que é isso? Naquele dia eu não confio dentro de mim, Mudo! Tudo que eu fiz era para ser aceito! Mas isso só serviu para eu ganhar forças! E chegou o dia da minha vida! Afaste-se da rainha agora! Afaste-se da rainha agora! Vocês estão brincando? Seus malditos! Amikuru! Malditos! Você não vai ser impune! Já basta! Sapo imundo! Ele é muito forte! É a minha vez agora! Você não vai para lugar algum! Toma essa! E essa! Ah, não! Eu não consigo me mexer! Fique longe de mim! O quê? Quem está rindo agora? Com as forças da rainha eu vou te parar! Não importa como! Te peguei! O que vocês pensam que estão fazendo? Tirem dois maus de mim! Bom, se ele estava certa! Irmão! Não! Parem! Mas por quê? Ele está certo! A culpa é toda a minha! O quê? Você mentiu para nós! Eu não acredito nisso! Ah, eu não acredito nisso! Por que você me salvou? Porque é verdade! Eu não mereço esse título idiota! Você merece! Aqui! Pega! Obrigada! Eu sinto muito mesmo! Eu faria de tudo para que a gente... Eu estou tão feliz! Finalmente estamos sendo realmente irmãos! Eu estou feliz! Eu acho que... Ei! Eu tenho um presente para você! Deixa eu ver! Aqui está! Príncipe princesa! Que lindo! Vamos brincar? Claro! Esse é o seu fim! Somos irmãos! Você não precisa fazer isso! Eu não ligo! Você arruinou a minha vida! Quando éramos crianças, eu queria ser bom em alguma coisa! Mas sempre que eu tentava fazer algo certo, dava errado! Era muito frustrante para mim! Porque você sempre era bom em tudo! Eu era um fracassado do lado de você! E você sempre se destacava! Parecia até que você queria me humilhar! E para piorar, o nosso pai era sempre tão orgulhoso de você! Ele foi lá, te deu uma estrelinha, disse que você seria o melhor xerife que a cidade já teve! E eu... Eu fiquei tão triste! Hora de comer, garotos! O que você fez? Nossa, está com cheiro tão bom! Obrigada, mamãe! Ai, para mim... Isso nem é comida! Eu não posso comer isso! Nossos pais não me amavam! Eu sempre fui deixado de lado! Eles nem sequer celebraram meu aniversário! Era sempre sobre você! A criança favorita! Eu te odiava por causa disso naquela época! Você fez isso comigo! Se você não estivesse aqui, tudo seria... diferente! É por isso... É por isso que agora eu estou me vingando de você! Nada vai mudar a minha cabeça! Já passou da hora de você pagar pelo que você fez! E nada vai mudar isso! Se eu te matar, eu vou finalmente poder me livrar do meu passado! Ei! Volta aqui! Não é justo! Deixa eu ser feliz! Pelo menos uma vez! Espera! Eu tenho o meu lado da história! Você só precisa me ouvir! É verdade que eu sempre recebi elogios da nossa família! Mas eu odiava te ver sozinho! Eu tentava me aproximar de você, mas... Você sempre me rejeitou! E eu não sabia o porquê! Mas eu ficava muito triste por isso! Eu só queria ser um bom irmão pra você! E eu sempre vou ficar feliz se você ficar feliz! Não precisa acabar assim! Cala a boca! Ai, minha perna! Eu sei que você está mentindo! O que é isso? Você... Tava dizendo a verdade? Ai! Não! Normal! Aguenta, aguenta! Ele está machucado! Eu posso cuidar dele! Ok! Fechamos! Ei, irmão! Eu estou melhor agora! Você está vivo! Desculpa! Não se preocupa! Eu te perdoo! Eu adoro o final Felizes!